Seguindo o vídeo anteriormente que eu estava colocando a internet sobre a reivindicação Irmãos e irmãos de Uajara, Norte, Nordeste, Brasil, Serra de Biapaba Peço desculpa que o vídeo foi cortei, de repente eu toquei na tela Toquei no vídeo do telefone, então o vídeo parou Mas seguindo a reivindicação, eu vou mostrar para vocês a imensidão desse local E pedir a Deus que abençoe todos vocês E pedir a Deus que abençoe o dono desse local A abençoe o dono e a dona, aos proprietários Que tanto trabalha E nós também estamos aqui para ajudá-lo Porque Deus nos permite E no final se der para mim orar, eu vou orar para vocês políticos Vou orar para vocês políticos, você abre o coração de vocês Que busque colocar na mente de vocês Como uma maneira de fazer as coisas melhor Quer dizer, eu estou falando isso para vocês Não porque eu sei fazer Porque realmente é importante que você receba alguma opinião de algumas pessoas também Dos trabalhadores principalmente Para vocês saberem a imensidão A imensidão De que passa com os trabalhadores Quando acontecem coisas assim Com determinações que realmente Estão assim fora um pouco do padrão Fora do que tem que fazer Da realidade E nós não merecemos isso Nós trabalhadores não merecemos isso Nós brasileiros Realmente que são trabalhadores Pessoas que são da terra Trabalhadores informais Trabalhadores dos caminhoneiros Aquelas pessoas que acordam às 5 horas da manhã Às 6 horas Pegam o trem de Rio de Janeiro São Paulo Do Ceará Da Paraíba Nessas capitais Que saem para trabalhar Que nesse momento estão reivindicando também Diretamente com vocês Tudo isso que nós estamos passando Mas você tem que dar o direito De nós seguir trabalhando Porque são trabalhadores E trabalhadores Que realmente dependem do ponto de cada dia E vocês não respeitam políticos Vou passar para vocês A imensidão desse local Para que vocês vejam Para que vocês vejam A preocupação de um proprietário De um empresário Que tem que pagar seus impostos Mesmo na época de hoje Pagar seus impostos por integral Porque vocês não perdoam nada Mas para vocês Vocês chupam tudo E eu acho que vocês Devem pensar melhor Pensar melhor E buscar ajudar Todos os governadores de estados Prefeitos, vereadores Trabalhar melhor Trabalhar mais Fazer mais pelos pobres Falar mais pelos trabalhadores Principalmente nessa época de hoje Não deixar que nós Organizamos Não deixar que nós Ficamos sufocados Sem poder comer Sem poder beber Enquanto vocês aí Estão levando a vida Vocês de luxo Mas eu penso Que vocês vão Pensar diferente A partir de já Porque como disse Presidente Bolsonaro Aqueles que prolongar O fechamento das cidades Fechamento dos estados Vai ter que sair Do bolso próprio Do bolso do estado Porque ele não vai Dar mais Para que vocês Sigam fazendo O que vocês estão fazendo O errores Que vocês estão cometendo E comendo O pau de cada dia Comendo do nosso bolso Comendo Porque vocês tem como comer Vocês recebem Nós não Fica serve a reivindicação Vou mostrar para vocês A mensagem desse local Como é grande É grandíssimo local Mostrar aqui na frente Mostrar rápido Que eu não posso Ficar com o telefone Na mão Porque aqui É um local De trabalho São milhares E milhares De pessoas Eu vou dar a volta Aqui pelo parque O parque das crianças Estão vazios São tudo trabalhadores Bom dia irmãos Que hora que vocês Começaram a trabalhar hoje? Sete horas da manhã Para vocês verem Como nós Tendemos que reivindicar O nosso trabalho Viu? Obrigado irmão E agora são Quase quatro horas da tarde E estamos aí os irmãos Começaram sete horas Foram em casa almoçar Teve duas ordens de almoço Voltaram Para trabalhar Ó Todo esse imensidão Tá vazia Esse é o complexo todo Que vocês verem Essas fotos aqui Foi uma foto antiga Tem mais ou menos Uns cinco anos atrás Que foi feito Esse painel mais Né? Isso aí foi feito Eu tava cheio Na época Eu me lembro Né? Mas é pra vocês verem A imensidão Do local Nó? E agora Pra um 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 Complexo Um hotel Como esse E como outros Que tá aqui na Serra de Biapá Vai tá vazio Agora em Fevereiro Dezembro Mesmo com o tema Da pandemia Mas graças a Deus A gente teve A gente teve Bastante cliente Pra um homem Mantener É difícil Você se escuta Praticamente Só os passarinhos Cantar Né? Essa é a área verde Toda que tenemos aqui Temos nos fundos Outra área Grandíssima Vou mostrar pra vocês Rapto Irmãos Irmãos Políticos Políticos Que não sabem Às vezes Comentem Às vezes não Como sempre Cometem equivocações E se equivoca Em tudo que faz Praticamente É Isso Se equivoca Pra os pobres Pra os ricos não Pra os pobres Não sei se se equivoca Isso aqui é o Tuchalés Vazio Tudo vazio Mas Deus proverá Pensa que Deus vai Nos dar Nos dar Nos próximos meses aí E melhorar pra todos Pra que nós possamos receber Não é que nossa salada Tá atrasada Não O homem tá fazendo o possível Pra nos pagar Pagando pouco a pouco Graças a Deus Graças a Deus Mas dizer pra vocês Quisemos dar Graças a Deus Que o homem Tá tendo condições ainda De Nos pagarmos Mas no próximo mês Se vira assim Infelizmente Como eu tinha comentado No vídeo anterior Infelizmente 50% do grupo São 65 famílias E o 50% Vai ser Infelizmente Dispensado Ele vai conversar Com todo mundo Fazer reuniões E eu entendo A sua posição E também Quem vai ser prejudicado Sobre nós É porque você Seja político Pensa que estão fazendo Pensa que estão fazendo Melhorias Da maneira que vocês Estão fazendo Mas não estão fazendo Principalmente Estão ajudando vocês Mesmo Vocês têm dinheiro Que come, bebe Tem um pouco cada dia Tem sua piscina Tem sua grande casa Seu grande jardim Seu grande apartamento Pra ficar livre Vai pra praia Vai pra onde queira Nós Não Nós não temos esse direito Vocês têm Porque nós sabemos O que vocês comem O que vocês recebem Do governo A partir do momento Que vocês não tiver Como receber seu salário Aí sim Vocês vão dar conta Vocês estão fazendo A coisa equivocada Deus sabe disso Porque Deus acima de tudo De todos Porque a melhoria A doença Mas tem que ser controlada Tem que ser organizada Porque nós sabemos Que há muitas Fletas clandestinas Aí Que muitos Vocês sabem disso aí Milhares e milhares De políticos Dentro da cidade De vocês Em qualquer outra parte Do mundo Mas o Bajara Ceará Serra de Beapaba Essa região maravilhosa Em todo o nosso Norte e Nordeste do Brasil Vamos lutar por isso Vamos comer certo Principalmente Os trabalhadores informais Que outro dia Eu vi um vídeo No estado do Ceará Na Fortaleza Que é um policial Despreparado Infelizmente Eu não estou falando Mal do policial Despreparado Descontrolado Pegou o carrinho Do rapaz Atirou a sua alimentação No chão Jogou Os seus alimentos no chão Onde é que Dia bater no rapaz Que da justiça Que de vocês políticos Para fazer algo Por esse rapaz Para nós Que necessitamos Outro dia Estava em Minas Gerais Também O rapaz Vendendo seus abacaxis E vários fiscais Tomando o abacaxi Do rapaz E fazendo com que O rapaz assinasse Assinasse Como se fosse Como se fosse Uma pessoa Que está sendo culpada Por uma coisa Que ele não está fazendo Mal Porque Se ele não tivesse O abacaxi para vender Uma outra coisa Para vender na rua Para vender O seu ponto Cada dia Ele ia roubar E aí Se bater na sua casa Roubando o político Essas pessoas aí Se bater esses juízes Que dispensam as pessoas Aí à toa As pessoas saem aí Como queres Ladrões Bandidos Soltante Esses políticos Ladrões Que são presos E a própria justiça Solta Imagina se Essas pessoas Que estão roubando hoje Bandido Que fosse na tua casa Essas pessoas Que como o rapaz Estava fazendo abacaxi E foi Tirado o abacaxi De um rapaz Já foi multado Algo assim Em Minas Gerais E se fosse Um ladrão Que estivesse entrando Na sua casa Se fosse Se esse rapaz Estivesse vendendo Abacaxi Não tinha que comer E fosse roubar Na sua casa O que você faria? Iria matá-lo? Não? 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 De inteligência Você não quer Deixar as pessoas Menores Trabalhar Como eu E todos os outros Trabalhadores Que teremos Informais no Brasil Principalmente Aqueles que tem Você acorda Cinco da manhã Seis horas Vai buscar o pão De cada dia Buscar uma mandioca Um empim Um milho Buscar uma laranja Uma manga Na época de manga Buscar uma verdura Para vender Nos seus carrinhos Nas ruas Para ter o pão De cada dia Digno Uma presença Do nosso pai Porque Deus abençoou O que o da terra Pertence A nosso pai Não pertence a ninguém Nem nós Nem vocês Políticos Só nós Que temos direito Só vocês Que temos direito De comer e beber E nós não Então vocês estão Inquivocados Pensam E ponham a Deus No coração de vocês Vou mostrar O restante da filmagem Rápido E quero orar Para vocês Se Deus me permitir Esse é o resto Do complexo Que Deus abençoe Vocês que estão Acompanhando Estão indignados Não só por mim Mas também Pelos empresários Que pagam O seu empregado Os empresários Que soam Os empresários Que lutam O verdadeiro empresário O empresário sério Os seus políticos Têm fácil Para comer E para beber E tem muitos políticos Que não fazem nada Vereadores Principalmente Deputados Senadores Que não fazem nada Para o seu estado Só querem roubar 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 Chupar Chupar Mas Deus acima de tudo E todos Está aí Todo vazio Como eu falei Temos quatro apartamentos Essa grandeza Um lugar maravilhoso Como este Fazio Mesmo com a pandemia Antes do mês de dezembro Nós tínhamos Estava com isso aqui Cheio A piscina Tudo O bar A loja Mas irmãos e irmãos Mostrar para vocês Essa região Então eu diria A parte do restaurante É rápido Para que o pessoal Para que o patrão Não me veja Mas quero mostrar Para vocês Como é grande Isso aqui Tivemos agora Hoje No almoço Nós costumamos aqui ter Vinte e trinta Quarenta mesas Hoje tivemos duas mesinhas Um lugar que tem Um garço imenso Ó Paula Tudo bem não? Estamos caminhando Paula Está aí ó O restaurante Vazio Vazio Para vocês que estão aí Político Que come Bebe Né? Come Bebe O que vocês acham disso? Vocês conseguem Colocar a cabeça No travesseiro de vocês Pelas medidas Que vocês estão tomando E nós ficamos Nós vamos ficar desempregados Vocês vão dar Alguma coisa para a gente? Não Não vão né? Vocês só vão tirar